TV Câmara Natal, canal 37. Transcrição e Legendas Pedro Negri Estamos aqui direto do Parque das Dunas, jornalista Luiz Maria Alves, primeira unidade de conservação ambiental do Rio Grande do Norte e em 2012 completa 35 anos. Mudando um pouco de assunto, você já ouviu falar de salão de beleza que adote métodos sustentáveis? Não? Pois eles existem e a repórter Amanda Fernandes foi conhecer um que conseguiu reduzir a quantidade de resíduos químicos que são altamente poluentes. Veja só. Foi pensando em reduzir os custos e contribuir para a preservação do meio ambiente que nasceu o projeto Beleza de Salão. No projeto é desenvolvido um método criado por esta empresária com 25 anos de experiência no segmento de beleza. E é feito assim. Calcula-se a quantidade exata de produto que deve ser aplicada no cabelo, levando em consideração o tamanho, o crescimento e o volume. Com base nesta relação, é possível evitar o desperdício de tinturas, hidratações, que são resíduos químicos altamente poluentes. A gente trabalha a sustentabilidade do negócio, sustentabilidade do meio ambiente e sustentabilidade do fio de cabelo. Quando a gente tem a redução de resíduos químicos, a gente tem que saber o que a gente faz com o resíduo que são as embalagens. Então a gente foi destinando todas as embalagens ao seu correto descarte. Então o trabalho vem em dar consciência e num segmento de tanta beleza, mas que infelizmente o resíduo tem que ser trabalhado de uma maneira muito consciente. Os potes de plástico são doados para a coleta seletiva. O aquecimento da água utilizada para lavar o cabelo do cliente é solar. O lixo hospitalar proveniente da manicure, pedicure e depilação é armazenado em separado. Tudo isso para proteger o meio ambiente. Até a capa de lavagem é sustentável. Ela reduz o número de toalhas que depois de sujas, são enviadas para a lavanderia. Eu vou dar um exemplo aqui de spray secante, que é uma coisa até que o cliente pede para os salões terem as manicure. Mas o spray secante é uma coisa que a gente tem que recusar. Tanto o dono, quanto a manicure, quanto o cliente também. Ele é um gás tóxico e ele faz mal à saúde do colaborador. Outro exemplo, por exemplo, são as ampolas, os vidros, os frascos que nós temos. Que isso aqui a gente está fazendo uma parceria com a parte dos artesões do município para doar esses vidros que eram jogados no lixo para fazer a parte social. Isso aqui é um artesanato muito típico do Nordeste e que isso aqui pode virar renda. E a gente trabalha o seguinte, é a parte de sustentabilidade do... Quando a gente diz que somos um salão sustentável e que a gente quer maior número de salões sustentáveis no Brasil. Que o Rio Grande do Norte vire referência. Que nós sejamos tão sustentáveis que nós vamos ter crédito de carbono. Esse é o nosso objetivo. Então assim, a gente quer mirar no impossível para querer o melhor possível. A metodologia é totalmente sustentável. É alicerçada no tripé Cliente, Meio Ambiente e Colaborador. O cliente fica satisfeito porque não sofre agressões de grandes quantidades de resíduos químicos. O Meio Ambiente porque não recebe alta carga de poluentes. E o colaborador porque não é exposto a substâncias tóxicas. É tornar o Rio Grande do Norte a referência em salões sustentáveis no Brasil. O desafio é aqui, são 80 salões. Nós já temos 20 salões em Natal. 4 na Paraíba, 2 em São Paulo. Mas a gente está se concentrando, os esforços aqui, porque a gente quer fazer uma comunidade de salões sustentáveis, referência no Brasil, tornar o Rio Grande do Norte exportador desse know-how. Com isso, o que a gente quer? Que juntando essa comunidade, a gente venha ser creditado de carbono. Bacana, nessa preocupação com o Meio Ambiente deve partir das famílias, poder público e empresas privadas. Pensando nisso, uma escola aqui de Natal resolveu assumir também esse compromisso. E aí, criançada, preparada para pintar? Essa turminha da Educação Infantil participa de um projeto que visa reciclar materiais e utilizar na festa de carnaval que a escola está organizando para este ano. Você trouxe muito material reciclado para cá também? Trouxe. Você lembra o que foi que você trouxe? Eu lembro. Caixa de leite e... Esse material aqui vai ser utilizado onde? É na bandinha da escola, do samba. Potinhos de iogurte, requeijão, garrafas pet, tampinhas de refrigerante, todos esses materiais são utilizados e selecionados pelos pais dos estudantes. Tudo que é consumido de embalagens, de lanches, sucos, biscoitos, então nada disso vai para o lixo mais em casa. As mamães têm essa consciência, enviam para mim o material e junto com eles nós produzimos brinquedos e elementos que atraem sonhos. E a parceria com artes, com música, faz com que eles tenham, surgem o interesse de produzirem cada vez mais. Clara já fez sua contribuição. Eu trouxe garrafa plástica e garrafa de leite. Na sala de artes, os pequenos se divertem pintando. Para eles uma festa, mas é muito mais além disso. Aqui a criançada aprende brincando a preservar o meio ambiente. A preocupação em proteger e preservar o futuro, que é o futuro deles, a preservação do meio ambiente. Então eles estão tendo a consciência que todo o material que nós produzimos, o lixo de casa, o lixo da escola, quando é jogado ao meio ambiente, ao relento, polui, prejudica a nossa saúde, entope bueiros. Então eles têm essa consciência e daí partiu a ideia de fazer uma campanha, juntamente com os pais, para que a gente pudesse juntar o máximo possível de materiais utilizados em casa, que iria para o lixo, e aproveitarmos as aulas de artes. Acompanhamos uma aula de confecção de chocalhos. As crianças pintaram os recipientes e depois mostram toda a habilidade em fazer barulho. Toda a ornamentação do nosso carnaval e os instrumentos musicais, que vamos fazer uma bandinha, vamos fazer a escola de samba dos pequenininhos aqui da escola, serão produzidos com esse material. Todo o material que iria para o lixo. Todas as embalagens, incluindo latas, plásticos, menos vidro. Mas todas as embalagens que a gente possa recolher, e eles possam produzir e utilizar no nosso carnaval, vai ser sim, vai ser utilizado. E você também pode colaborar para termos um meio ambiente melhor. Sabe como? Dando uma destinação correta àqueles materiais que precisam de um cuidado especial. Sabe o que fazer com aquela bateria velha do carro? Não? Então fique ligado na nossa Dica Verde com a repórter Alice Lima. Você sabe o que fazer quando a bateria do seu carro não funcionar mais? Assim como pilhas e baterias comuns, existe uma forma correta de descartar o material. Veja. As baterias de carro contêm substâncias altamente tóxicas. Por isso, quando for trocar o equipamento, certifique-se que ela seja devolvida ao fabricante para ser reciclada. Você ainda pode deixar a bateria em uma concessionária ou com um mecânico de confiança. Estabelecimentos de venda devem disponibilizar pontos de coleta obrigatoriamente. Viu como é fácil ter uma atitude correta? Então agora você já sabe o que fazer quando a bateria do seu carro não funcionar mais. Alice Lima para o Câmara Verde. Com o objetivo de capacitar catadores de material reciclável, surgiu o programa Cata Forte, que vai beneficiar mais de 10 mil trabalhadores em 17 estados brasileiros, inclusive aqui no Rio Grande do Norte, como nos conta o repórter Oguandrade. E aqui em Natal, Mirela, as atividades do programa Cata Forte já começaram lá na Casa de Ofício de Cidade Nova. E quem vai nos falar um pouco mais sobre essas atividades é Everton Rocha, ele que é gerente de meio ambiente da Urbana. Everton, qual o objetivo desse programa? Bom, o programa tem como objetivo principal a formação de 10 mil catadores em todo o Brasil, sendo que somente no Rio Grande do Norte serão 250 e especificamente na cidade do Natal serão 160 catadores contemplados com essa formação. Esse programa tem parcerias de várias instituições, é isso? Isso, o programa é uma iniciativa do Ministério do Trabalho e Emprego. É realizado com o apoio da Fundação Banco do Brasil, tendo como instituição executora o IDEAMA, uma organização não governamental de Curitiba, que conta em Natal com o apoio da Prefeitura Municipal e do Movimento Nacional dos Catadores. E o que é tratado com os catadores durante esses módulos? São seis módulos, o que é que eles aprendem durante esse programa? Bom, durante os seis módulos de formação, o catador passa a receber informações que vão possibilitar o desenvolvimento das ações de coleta seletiva, com foco principalmente na questão da logística de produção. O catador tem o expertise no trato com o material reciclável, mas é interessante que haja esse tipo de formação com temas como logística reversa, a economia solidária, dentre outras ações importantes. E quem é que pode participar desse programa Cataforte? Bom, as inscrições já foram realizadas, estão participando catadores cooperados da cidade do Natal, das duas cooperativas, da Coca-Mar e da Copicicla, bem como alguns catadores individuais, independentes, que são aqueles catadores que não estão cooperados, e alguns carroceiros, catadores de materiais reciclados. Então, o processo já iniciou no dia 2, nós já vamos para a nossa segunda aula, as aulas estão acontecendo todas as quintas-feiras do mês, até o mês de julho, e estão sendo realizadas na nossa estação de transbordo, que fica em Cidade Nova, onde tem uma casa de ofícios. Lembrando que como o projeto é em conjunto, várias instituições participam, e ele vai também ser ampliado para outras cidades, não é isso? Isso. O Cataforte começou em Natal, mas o objetivo é que nós possamos expandi-lo. As próximas cidades contempladas vão ser Caicó, Mossoró e Caraúbas, onde 90 catadores serão contemplados, receberão esse benefício. E é importante também frisar que, por meio de uma parceria com a Conab, com a Companhia de Abastecimento Nacional, os catadores que tiverem um aproveitamento de carga horária, de no mínimo 75%, vão ser contemplados ao final de cada mês, com uma cesta de alimentos de 25 quilos, que é bem interessante, é um apoio a mais para que o catador possa se sentir motivado e venha participar dessa formação. Ok, Everton, muito obrigado pelas suas informações. Hugo Andrade, para o Câmara Verde. E no próximo bloco, você vai conhecer uma empresa que retira mercúrio das lâmpadas fluorescentes. Sobre isso, a gente também conversa com o professor de Engenharia Ambiental da UFRN, Manuel Lucas. Não sei, é daí que a gente volta em dois minutinhos. Faces de dor na terra, milhões na escuridão, violência sem razão. Sei que o amor supera, o carinho pode transformar. Quem de nós vai secar a lágrima da dor, da dor? Todo carinho pra sorrir, toda verdade pra ajudar, carinho de verdade pra sentir, carinho de verdade pra mudar. Abraça a causa, abraça uma nação. Abraça a vida com o coração. Abraça o sonho da canção. Já imaginou quanto custa transformar a vida de alguém? Respeitar, educar, dar oportunidades. Sua doação significa muito mais do que doar. Significa construir um mundo melhor. E garantir que milhares de famílias fatam parte desse mundo é o nosso desafio. Doe agora, faça da sua atitude um presente de Natal. Olá, estamos de volta e agora para mostrar o trabalho de uma empresa que retira mercúrio das lâmpadas antes que elas sejam encaminhadas aos aterros sanitários. A reportagem é de Túlio Duarte. As lâmpadas fluorescentes duram mais e consomem menos energia do que as incandescentes. Mas, diferente das luzes amarelas, as de cor branca possuem mercúrio, elemento químico que pode contaminar solo e água e causar danos à saúde humana. Apesar disso, o que será que a população faz com as lâmpadas econômicas, que não têm mais uso? Geralmente, eu coloco no saco, deixo guardado. Quando o rapaz da coleta do lixo passa, eu entrego para ele separadamente. Sempre quando o carro da parte de iluminação passa, a gente repõe esse material para esse pessoal. Mas você pode dar um destino ambientalmente correto às lâmpadas queimadas. Aqui na região metropolitana de Natal, descobrimos uma empresa que possui essas máquinas responsável pela separação e armazenamento, por exemplo, do mercúrio presente nas lâmpadas. O processo de descontaminação acontece assim. As lâmpadas são colocadas em um tambor, onde são trituradas. O gás presente no tubo é aspirado e passa por três filtros. Nos conta o diretor da empresa Coleta Mix. Passa pelo primeiro filtro, que pega os resíduos maiores, e segundo filtro, as partículas menores. E o terceiro filtro seria a saída do ar, que faz todos os processos de descontaminação, para o ar sair descontaminado também. O vidro quebrado, que fica no tambor, é encaminhado para o aterro sanitário do município de Cearamirim. Cada tambor pode receber centenas de lâmpadas, diz esse funcionário. Num tambor desse, você consegue colocar até quantas lâmpadas? 360 lâmpadas. Seguidas? Isso. E quando começa assim, tem bastante lâmpadas, é rápido o processo aí da máquina? É, é uma sequência rápida. Não demora muito tempo, não. Se faz rápido esse serviço. Para fazer 360 lâmpadas, descontaminar essas 360, gasta em média quanto tempo? Uma hora. Com óculos, máscaras e luvas, um técnico vai até as empresas para fazer a descontaminação das lâmpadas. O processo também pode ser feito em residências. Neste caso, cada lâmpada custa R$ 1,20, e é necessário juntar cerca de 200 tubos, o que fica praticamente inviável. Para o diretor da coleta Mix, o correto seria quem vendeu se responsabilizar pelo produto. Como o custo de descontaminação não é muito barato, porque as máquinas são caras, então as pessoas que produzem poucas lâmpadas, como casas, residências, apartamentos, deveriam destinar essas lâmpadas para as lojas onde compra. A partir do momento que ele pega uma lâmpada nova, ele deveria deixar a lâmpada queimada para a loja dar o destino final. Pois é, e para falar um pouco mais sobre isso, nós trouxemos o professor de Engenharia Ambiental da UFRN, o professor Manuel Lucas, que inclusive já esteve aqui com a gente no ano passado. Professor, tudo bem? Verdade, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem. Bom, para começar, a gente podia explicar para o pessoal de casa o que é uma lâmpada fluorescente. Como é que o pessoal que está em casa pode reconhecer uma lâmpada fluorescente? Muito bem, primeiro, associa-se lâmpada fluorescente àquela lâmpada tubular, uma lâmpada comprida de mais ou menos 80 centímetros de comprimento, é a mais conhecida. Aquela lâmpada hoje, o seu uso está muito restrito a galpões, a fábricas, a ambientes mais de empresas. No caso das residências, ela foi totalmente substituída pelas lâmpadas compactas, as PLs, que são lâmpadas pequenas, que a pessoa usa ela no bocal. Hoje, praticamente, ninguém usa mais lâmpada incandescente, aquela lâmpada antiga. Então, essas lâmpadas compactas são todas fluorescentes, ou seja, são lâmpadas de vapor de mercúrio, de baixa pressão. Elas têm mercúrio e, portanto, elas são lâmpadas cujo descarte é perigoso. O pessoal acha que essa lâmpada no estilo picolé, aquelas que são redondinhas, são inofensivas, são tão perigosas quanto as fluorescentes tradicionais, aquelas antigas, mais compridas? Exatamente. Não só são perigosas, como elas são a mesma. Apenas o formato delas é picolé, mas elas são lâmpadas de descarga do mesmo jeito. Os componentes são os mesmos. E ela tem vapor de mercúrio e a baixa pressão da mesma forma que as outras. Portanto, o seu descarte é tão perigoso quanto a outra. E elas estão, as pessoas põem, geralmente descartam ela no saquinho de lixo, juntas às vezes com matéria orgânica, vai para o atério sanitário, causando o mesmo efeito danoso ao meio ambiente. Então, isso é que tem que ser, a população tem que se conscientizar e os governantes. Tem que começar a incentivar a coleta seletiva dessas lâmpadas. Professor, na verdade, então tem que ter uma logística, né? Hoje em dia ela existe. Como é que o pessoal pode descartar corretamente essas lâmpadas? Pois é, essa logística está muito atrasada. O Brasil, por exemplo, está chegando por enquanto, digamos, a forma de reciclagem das lâmpadas tubulares. Está se importando nos Estados Unidos, algumas máquinas que fazem exatamente essa reciclagem, mas para aquela pequena ainda não, que é o grande perigo. E eu vejo que no Brasil, por exemplo, eu só identifico quatro estados que estão fazendo isso. São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ou seja, os estados do sul, ou do sudeste. E nada mais. Quer dizer, é preciso que prefeituras como a Prefeitura de Natal, que é uma cidade já de grande porte, comece a fazer isso. Esse trabalho, até que na ASBAN, na administração passada, havia um princípio para se iniciar isso. Havia pelo menos um começo. Mas isso foi tudo por água abaixo. E, portanto, é preciso que a ASBAN comece a pressionar, por exemplo, a Urbana. Porque a ASBAN, ela fiscaliza o serviço de saneamento. Só que ela só quer fiscalizar a Caerne por conta da água e do esgoto. Mas resíduos sólidos e águas pluviais são serviços que são tocados pela própria Prefeitura. No caso de resíduos sólidos, é a Urbana, né? E ela tem que cobrar da Urbana que comece a fazer, não só essa coleta seletiva de lâmpadas florescentes, principalmente as lâmpadas compactas, bem como comece a fazer a reciclagem. E, para isso, elas podem pedir naturalmente, solicitar da universidade, a colaboração, coisa que a universidade nunca deixou de fazer. Cooperação nós fazemos sempre com todos. Porque, no princípio, é bom que se envolva uma unidade de ciência para que possa ter mais segurança naquilo que se vai fazer. O que falta, então? É caro ou falta interesse público? Não, caro não é. Falta interesse público e, vamos dizer assim, falta interesse também do cidadão. O cidadão precisa aprender que ele, sim, é o maior responsável. Até porque, quando ele começa a fazer pressão, as próprias prefeituras, os próprios entes públicos, começam a atender aos anseios da população. Agora, se todo mundo põe a sua lâmpadazinha no seu saquinho de lixo e manda para o aterro sanitário, ele não está fazendo nova contribuição. Comece a juntar, faça uma coleta, se ela esteve em casa e vá na prefeitura distribuir. No dia que eles começarem a receber, todo aquilo eles vão perceber que é a obrigação deles começarem a disparar com essa questão da reciclagem dessas lâmpadas fluorescentes. Hoje não tem um lugar, né? Que o cidadão possa deixar? Hoje não tem um lugar. E aí ele fica indefeso. Ele tem que pôr aquilo. Tem que provocar, né? Tem que provocar. Não tem jeito. As pessoas, por mais que elas tenham um certo denodo pessoal e a cidadania, aquelas que querem, não conseguem levar a sua lâmpada fluorescente até um ponto de reciclagem. Aí não pode continuar desse jeito, porque tem os riscos daquele mercúrio causar dano a nós próprios, quer dizer, aquele cidadão que está fazendo o descarte inadequado. Professor, o resultado é contaminação, não é isso? É, o resultado é contaminação e principalmente pelo mercúrio, né? O mercúrio já nós sabemos que ele causa todo tipo de dano, ele é tóxico, enfim, ele causa alguns tipos de câncer. Isso já está, em todas as resoluções, está no embasamento jurídico que já foi posto pelo perigo que é o mercúrio. E sabe-se que é um dos metais pesados mais perigosos. Ok, professor Manuel Lucas, professor de Engenharia Ambiental da UFRN, mais uma vez, obrigada pela vinda aqui ao programa. Pois é, eu agradeço e nós estamos à disposição. Qualquer coisa para o meio ambiente, estaremos cooperando, colaborando. Essa é a nossa função de investição pública, é para isso mesmo. Está ótimo, obrigada. Bom, é isso, assim nós encerramos essa edição de volta agora das férias do programa Câmara Verde. Se você tem alguma sugestão de entrevista ou reportagem, mande um e-mail para a gente, tvcâmara natal, arroba, iarru.com.br. E a partir dos próximos programas, você vai ter uma surpresa, nós vamos visitar pontos diferentes da cidade. Até a próxima. Tchau. TV Câmara Natal, canal 37.